Bom, vamos trazer a caixinha da Avon. Eu andei deixando algumas caixas da Avon sem gravar, mas essa eu tinha por obrigação de gravar, porque não vai ser a primeira nem a última vez que alguém vive uma verdadeira piada da Avon, né gente? Tá aqui, ó, campanha 11, e nós vamos à piada da Avon. Primeiro produtos que faltam, eu tive falta de quatro produtos, a logística deles não anda muito bem, podia contratar meu irmão, né, pra trabalhar pra eles. Revista nova, Avon, campanha 13, normal, ok, Avon, campanha 13, moda em casa, Avon comigo, campanha 13, revista preparada, cheia de kit pro dia dos pais, satisfeitíssima, eu já deixei aberto porque ia ser difícil, né, eu sabia disso, então, satisfeita com esse item, veio muito bonito, todo mundo já viu essas latinhas, né, eu não vou precisar abrir, elas são três latinhas, o tema delas é Barbie, e veio, não tá amassada, não tá arranhada, não tá enferrujada, perfeito estado. O problema que a gente tá tendo aqui é outro, deixa eu virar essa caixa aqui, porque eu gosto de gravar com o celular olhando pra dentro da caixa. Eu acho que vocês já identificaram ali qual é o problema que a gente tá tendo com a Avon aqui, né? Eu comprei esse musk, comprei esses dois protetores, esse é o sem cor, a minha mãe gosta de usar, comprei esse sabonete íntimo, esse aqui é o chá branco, eu já uso o rosinha, agora resolvi usar esse, aí comprei esse musk, marine, até aí tudo bem, comprei esse óleo, esse aqui é o de argã, se não me engano, nutrição completa, comprei, peraí que eu vou deixar as decepções pra depois, comprei esse creme de pentear também, tá ali, ó, comprei 20 desodorantes e pra falar nisso tem alguma coisa derramando lá dentro da caixa, será que era esse óleo? Tá vendo lá, ó, alguma coisa derramando lá, eu acho que era o, gente, quanto óleo nesse creme de pentear, era ele que tava derramando lá dentro da caixa, Nossa, ó, muito óleo ele tem, parece que alguém despejou um vidro desse, nosso Deus, ó lá dentro da caixa, molhado como se fosse água, mas é um óleo que saiu do creme, é o creme de nutrição completa com óleo de argã marroquino, muito óleo, cheiroso é, não sei se é bom, é, eu comprei 20 desodorantes, estão todos ali, dessa vez eu resolvi comprar só os masculinos, comprei lápis pra sobrancelha, inclusive eu quero alertar você que for comprar esse lápis, ó, ó o tamanzinho dele, viu, muito pequenininho, aí comprei lápis, lápis pros olhos também, gel secativo, clairskin, dizem que é muito bom, pra espinhas, outro de sobrancelha, mini, né, eles deviam colocar lá mini lápis, ali os desodorantes, só isso, mas onde ficou a minha decepção com a Avon? primeiro nisso aqui, que é vendido como um acessório, pra você usar na academia e tal, agora, quem em sã consciência pega um imbornal desse aqui, e vai pra academia com ele, mal acabado, com esse plástico brilhoso e mal costurado aqui do lado de fora, torto, ah, sinceramente, uma porcaria, tá bom? olha, sinceramente, e isso aqui, gente, que é vendido, pra você usar como, marmita, que que é isso? olha o tamanho, das três juntas, pra você ter uma ideia, tá? é isso aqui, as três juntas, deve caber o que aqui, três caroços de arroz em cada uma, olha, tá na promoção, no próximo ciclo, eu comprei nesse ciclo por R$12,79, e agora, na campanha 12, ele tá por R$10,00, se você quiser arriscar, compre, sabendo que ele é, ele vai servir o que? você pode usar isso aqui, como porta condimentos, pra sobrinhas de alguma coisa na geladeira, muito pouco, muito pequeno, mesmo, 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 tá bom? e foi essas minhas compras, as minhas decepções, e vamos pra campanha 12, né? ver se a gente vai ser mais feliz, obrigada pela atenção, até a próxima!